Canopete O 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 canopete Avançando por cima e pôr do mundo Tuvo calumete Avançando por cima e pôr do mundo Tuvo calumete Avançando por cima e pôr do mundo Tuvo calumete Calumete, 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 vela Eu posso, eu posso Avançando por cima e pôr do mundo Avançando por cima e pôr do mundo Avançando por cima e pôr do mundo Tuvo calumete O meu banho é o amigo, meu irmão, o meu irmão O meu banho é o amigo, meu irmão, o meu irmão O meu banho é o amigo, meu irmão, o meu irmão O meu banho é o amigo, meu irmão, o meu irmão O meu banho é o amigo, meu irmão, o meu irmão O meu banho é o amigo, meu irmão O meu banho é o amigo, meu irmão, o meu irmão O meu banho é o amigo, meu irmão, o meu irmão O meu banho é o amigo, 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 meu irmão O meu cuti, na mati, velha, na muna O bocal do PT 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 O nome é meu irmão, estou me arrumando, eu não venho de fazer nada O nome é meu irmão, estou me arrumando, eu não venho de fazer nada Eu não venho de fazer nada Tchau, tchau. Vamos lá, tchau! Música 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 Música